O juiz da falência pode autorizar modalidade alternativa de venda de ativo após os credores rejeitarem a proposta. A decisão é da quarta turma do STJ. O caso analisado chegou ao STJ em recurso especial contra a Córdon do Tribunal de Origem, que em razão da rejeição da proposta pela Assembleia de Credores, considerou que o juiz não poderia ter autorizado proposta alternativa para a venda de um lote de ações no âmbito de processo de falência. A quarta turma deu provimento ao recurso e determinou um novo julgamento do caso pelo Tribunal de Origem. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a alienação de bens da massa falida deve ocorrer por uma das modalidades previstas no artigo 142 da Lei 11.101 de 2005, que são leilão, lances orais, propostas fechadas e pregão. O ministro entendeu, no entanto, que em alguns casos pode ser necessário flexibilizar o procedimento como forma de possibilitar a alienação do bem. Ele ressaltou que os artigos 144 e 145 da lei preveem a possibilidade de adoção excepcional de modalidade de alienação diversa daquelas estabelecidas no artigo 142, desde que existam razões justificadas para afastar a incidência de uma das modalidades ordinárias. Segundo o ministro, é a atribuição da Assembleia Geral de Credores optar por modalidade alternativa de realização do ativo, sendo de competência do juiz a convocação da Assembleia. Com isso, a quarta turma decidiu que se a Assembleia Geral de Credores rejeitar a proposta de alienação de ativo, o juiz da falência poderá, após ouvir o administrador judicial e o comitê de credores, autorizar uma modalidade alternativa para a venda do bem.